Música Eu vou torcer pela mais Música Música Limp na esperança de um mundo feliz Com paz, amor, alegria Eles mudam, é ardentes E o amor eu vou serほo E eu vou torcer pela paz e amore sempre E a palavra E o amor eu vou ser eternamente E o homem da parede vem colar com nós Não demoreça, não soe, até fica sem goia Pela paz, meu amor, eu tô envolvidão Eu não tava sugestão, eu não tava sugestão Eu não te vi demais, eu esqueci da caninha Depois da tempestade do seu azul Não se aproxima, se espalma, tá com tal Eu não tô no último da festa, eu te ajudei Eu vou, a festa que faz é nóis Mesmo se no pensamento, te brinca a vitória Nós fomos a lua, nós mesmos, alegria, contagi O outro dos oferecer, a fia de tapar Resgato, se esqueci, o cinto, organizado O vídeo é nossa vitória, nós é o padrão Relamou a nossa glória, passando, as rosas Chave do coração, panólicas, um bote Mas com moderação, clima de sombra A lua me convidou, tô em casa A noite é da minha cor, um dia, um dia Uma vitória mágica, um dia, um dia Uma vitória mágica, um dia, um dia, um dia E eu vou por lá E lá, e aí, eu vou ser eternamente E aí, eu vou por lá E lá vem E aí Eu vou por lá E aí Eu vou por lá E aí